Seria um desenho igual a tantos outros, não fosse esta a mensagem de despedida de Laura para o seu irmão Lucas, deixada à cabeceira da cana, no hospital? É uma família, não é? Uma família que viveu um episódio dramático no final de junho, até então era uma família normal, mãe, pai e duas crianças, Laura e o Lucas. O Lucas, infelizmente, foi atraído pela água e no momento mais baixo de vigilância da família, apesar de medidas de proteção, mas que são falíveis, o Lucas caiu à água e o tempo de submersão foi suficiente para realmente ter um desfecho dramático para esta criança e que realmente atingiu toda a família. Lucas foi apenas um dos três rapazes que em menos de um mês morreram afogados no Algarve. O mais recente, Nathan Charky, seis anos, oriundo da Irlanda do Norte, caiu num lago. Quando o pai o encontrou, já era tarde demais. Realmente a criança desapareceu da vista dos pais, os pais andaram à procura da criança, pensaram logo que ela podia ter que ir à piscina, não estava na piscina, depois foram procurá-la num lago próximo, o lago não tinha visibilidade, portanto não dava para ter que assegurar visualmente que a criança se encontrava no fundo do lago. O pai acabou por procurar a criança com outros meios. Eu penso que foi até com aquela vara que se usa para retirar as empresas da piscina e realmente só passado uns quantos minutos é que encontrou a criança e quando foi pescá-la já era muito tarde. O que tem acontecido nestas mortes é que as famílias estão sensibilizadas, portanto já houve essa parte, já foi feita, tanto estão sensibilizadas que duas das crianças que morreram às piscinas estavam vedadas, mas quem fez a vedação não foi eficaz. As recomendações técnicas não foram cumpridas, a piscina tinha uma porta que não fechava automaticamente e isso não pode acontecer, porque qualquer adulto é humano e o esquecimento de uma porta aberta acontece, de modo que a porta tem sempre que fechar automaticamente. Há recomendações técnicas e estas têm que ser cumpridas para que a vedação da piscina seja eficaz. É importante que a lei exista, mas é também importante que as pessoas que constroem uma piscina que tenham consciência disso e, portanto, que elas próprias façam todo um processo, independentemente do aparecimento da lei, nós temos que nos proteger a nós e aos nossos amigos, porque as crianças que temos, portanto, isto tem também muito a ver com a responsabilidade individual de cada um e da consciência de que isto é real e, portanto, que têm que fazer todo um processo de construção envolvendo, como eu lhe disse há pouco, as próprias atarquias que nos processos de licenciamento possam chamar a atenção e fornecer todas as regras que são necessárias. Só este ano já morreram oito crianças por afogamento em Portugal, quatro delas no Algarve. Olá, gente. Obrigada. 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 Obrigada.